Em vez de dois... Trilhos! Obrigado, seu ator! Último! Chegamos hoje no nosso dia D do Shark Seals. É como se fosse uma formatura de uma trilha de liderança que começou há quatro meses atrás com treinamentos online e presencial. O Shark Seals, pede pra sair! O Shark Seals, pede pra sair! Apresento o curso pronto para instrução! Agora são quatro da manhã, estamos aqui desde as duas e o objetivo aqui hoje é uma experiência intensa de autoconhecimento. Por que os senhores estão aqui? Por que vocês querem melhorar? Não só na vida corporativa na Trilhos com vocês, mas também enquanto seres humanos, senhor! Um, dois, três, quatro, Brasil! Façam por merecer, senhores! A oficina de orientação tem papéis e responsabilidades muito bem definidas. Então cada um tem a sua responsabilidade e precisa transmitir as informações entre eles. Se essa transmissão não for eficiente, não for eficaz, eles não vão chegar no objetivo. Então é necessário ter essa comunicação muito bem alinhada. E aí Vamos, aqui passa a igreja da FIU! O que você faz é? A FIU! O que você faz? O que você faz? A FIU! Tchau, tchau.